Leide e Nina são a paixão da Ana Carolina. A empresária resgatou as cachorrinhas das ruas e de situação de maus tratos anos atrás. Hoje, elas vivem felizes e saudáveis em um lar seguro e cheio de amor. A Leide morava em uma fazenda, lá em Itaubaté. Veio sem pelo aqui nessa parte do rosto. A gente começou a tratar ela, cuidar dela, para que essas doenças começassem a melhorar. Depois de dois anos, a gente conheceu a Nina, na verdade, na rua, perambulando entre os carros. Ela estava sem a mãezinha dela, sem irmãozinho. E aí a gente viu que ela também estava em um estado bem difícil, ela estava com um corte na cabeça. E aí a gente foi cuidando dela também. A ideia no começo era botar ela para adoção, porque a gente já tinha duas, né? Mas aí o coração falou mais alto e a gente acabou ficando com ela também. O Mingau Leonardo, esse lindo gato branco, também foi adotado e ampliou a família da Bárbara. Mesmo com outros cinco gatos, ela resolveu acolher mais um. O Mingau é surdo e trouxe muito amor para a vida da tutora. O fato de você adotar vem, assim, com uma gratidão muito grande, porque são animais que, querendo ou não, são rejeitados. Eles sofreram nas ruas, sofreram, enfim. Então eu acho que eles já vêm com uma carga de amor muito grande. E o fato também, eu sempre que eu adoto, eu adoto animais adultos, que são os mais excluídos, os mais rejeitados, os que ficam para trás no abrigo. E sabe o que Leide, a Nina e Mingau têm em comum? Eles são vira-latas, ou melhor, sem raça definida. Um pet sem raça definida é a mistura de várias raças que vai originar no pet que a gente tem em casa. Então pode ser um cão ou um gato com a mistura de duas raças, pode ser uma raça misturada com alguma outra que já não tem definição, ou várias raças de acordo com o número dos antepassados que vão gerando essa mistura. Uma pesquisa aponta que 94% da população tem ou já teve pets em casa. Mas entre eles, há um preferido, os vira-latas. Os dados apontam que entre todos os pets presentes nas casas dos brasileiros, 32% dos cachorros e 52% dos gatos são classificados como sem raça definida. Mas será que existe uma diferença entre um animal de raça e aquele sem raça definida? Bom, a principal diferença é que a gente, no pet que não tem uma raça definida, a gente não consegue seguir um padrão. Então cada um vai ter um tamanho diferente, uma cor de pelagem, o tamanho da pelagem, o comportamento também pode mudar, diferente das raças que a gente sempre sabe que eles vão ser todos seguindo o mesmo padrão, muito parecidos. Às vezes tem uma diferença na cor, alguma coisa, mas sempre seguindo o mesmo padrão. Esse número mostra que os brasileiros preferem adotar do que comprar pets. Mas, para adotar cães e gatos, independente da raça, é preciso ter responsabilidade. Assim como procurar um local seguro para adoção, como o Centro de Controle de Zoonoses de São José. Para adotar um pet de maneira responsável, é importante sempre pensar antes nas intenções. Se é isso mesmo que quer, estar ciente de que o animalzinho, ele representa gastos e tempo também. É um tempo de qualidade do tutor. Ele vai querer carinho, precisa de ração, todos os critérios de higiene. E que depois, também, ao longo da vida, em algum momento, ele pode ficar doente. Então, vai representar gastos com remédios, veterinário, as consultas de rotina, vacinas. Então, tem que ser tudo muito bem pensado. E a pessoa optando pela adoção, estamos aqui de portas abertas, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, onde a gente apresenta um book com a foto de todos os animais. Como a gente tem muitos, a gente não consegue deixar todos à amostra. Mas daí, a pessoa, optando por um animal que ele viu no book, a gente traz o animalzinho para uma interação. Os pets fazem parte da família da maioria dos brasileiros, assim como da Ana e da Bárbara. O amor e gratidão que os bichinhos transmitem em receber um novo lar é sentido por todas as famílias. Eu brinco que eles são os mais amorosos, que eles sabem que eles são os que mais sofrem preconceito. Então, eu acho que as pessoas deveriam olhar mais para esse lado, dar oportunidade para animais adultos, para animais fora do padrão. Eles vão te dar o amor incondicional e independente, e às vezes até mais, né? Porque às vezes eles passaram por alguma situação de traumas na rua, então eles são muito gratos a quem cuida deles, a quem dá o mínimo de carinho, atenção e cuidados no geral. Tchau!